Fala galera, aqui é a Mantegui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje a gente vai estar jogando uma gameplay de PUBG Mobile E uma atualização super legal no mapa, que agora você pode virar inseto Tipo, é exatamente isso, e sair matando os outros, tipo, é muito legal Pô, eu quero estar agradecendo o PUBG Mobile por estar patrocinando esse vídeo Eu ganhei até essa mega caixa do PUBG Mobile, velho Olha isso aqui, é gigante, vem muita coisa Vocês são demais, sério, muito obrigada mesmo Então vamos parar de enrolação, já deixa o seu like aí e bora pro vídeo Mano, eu quero muito ver como a gente vai ficar de inseto Será que a gente vira qualquer inseto, velho, ou só é formiga? Eu não sei se é formiga ou inseto, né, mano É porque o cara parece uma formiga, né, mano Tá, vamos lá, a gente vai cair aqui nessa cidade e fica perto do laboratório Mano, eu não costumo jogar muita partida solo, sabe Eu gosto bastante de jogar tipo squad, essas coisas assim E eu não queria dizer nada, mas eu dropei muito, mas tipo muito errado mesmo Ah não, meus amigos, eu já tô vendo, já que... Já vai dar ruim essa partida, não é possível, cara Deixa eu meter o pé aqui, vou tentar encontrar alguma arma Porque se continuar assim, já era pra mim, velho Eu ia cair na cidade, olha onde eu caí, mano Eu caí literalmente no meio do mato, mano Ah, você deve estar se perguntando, né, como que eu tô ouvindo áudio, né Caramba, meus amigos Estou com fone sem fio, né, mano Por isso que não tá aparecendo aqui, ó Parece que não tem ninguém por aqui, velho Parece, vamos torcer que a gente não encontre ninguém aqui ainda Mano, o que que tem aqui, velho? Tá bom, vamos lá Peguei um capacete, né, nenhuma arma por enquanto Vamos ver se encontro uma arma atacada pelo chão, velho Eu preciso muito de uma arma, cara Se eu encontrar alguém por aqui, já era pra mim, velho Eu vou amanhã pro cara Tá bom Mochilinha, beleza Tem uns negócios de arma, não quero Não precisa de arma Beleza, já chamou uma escopeta Nice, deu boa Tá, melhor que nada, né, velho Pelo menos a gente tem essa escopeta Ah, eu entendi É um avião que tá caído aqui, velho O avião caiu, irmão A gente vê se tem alguma coisa no avião Não, não tem nada Apenas abossolas que caíram aqui Tá, o laboratório fica aqui perto Eu não sei se os insetos conseguem dar dano em mim Mas eu sei que eu não consigo dar dano nos insetos com a minha arma Até porque a gente viu ali no início A gente precisa de uma arma especial pra dar dano nos insetos, né, velho Cara, seria muito, muito vacilo se tivesse muito cara ali, hein É, na verdade Esses negócios azul podem nem ser, né, o laboratório Eu posso tá só chutando Até porque eu nunca entrei num laboratório na minha vida Mas eu acho que isso aqui é um laboratório, né Então vamos na fé, vamos na fé Opa, tô vendo o tiro aqui perto Tem uns caras atirando Ah, moço, por favor, mano Eu só quero vir... Ai, o laboratório é esse aqui, ó Esse negócio verdinho aqui, ó Branquinho com verde Mano, tem cara atirando aqui por perto, velho Pô, eu tô sentindo que isso aqui vai dar ruim, mano Não é possível, velho Beleza, continua correndo Só corre, Manteiga Só corre, não para de correr, não, velho Tá, eu tô precisando urgentemente de uma R Sério, tipo, muito mesmo de uma R Mas acho que vai ser um pouco difícil encontrar agora Mano, eu tenho duas opções Tem tal noite na cidade Que eu sei que tem um cara Ou virar um inseto, né Tá, tem um cara aqui, velho Ui Já fiz daí, transforma, 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 Manteiga Tá, tô me transformando Iluminador trocado, pode ser Gente, eu não sei o que eu fiz, velho Cara, eu tô tentando aprender ainda como que anda Coletei Tá, carambola Mano Aqui, 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 tem um cara Peraí, peraí, aqui Eu não consigo dar dano nele Eu consigo dar dano no mano Mano, eu não consigo dar dano no mano Mentira Ai, ai Parece que o mano me matar Ele é humanosamente humano brabo Tá, velho Vem aqui então Tá ligado, meu mano Agora eu Opa, tô coletando iluminador O cara Ai, o humano, ele me dá coisinhas Calma Velho, eu queria saber se eu consigo dar dano no humano Mas eu tô com o mesmo e ele também Tá, vamos ficar parado Vai, fica parado, eu fico parado também Não, ele não quer ficar parado, velho Tá, eu vou vir aqui nele, ó Vou tentar vir aqui, ó Ai, milha Oh my god Movimento rápido Vai, vai, vai Ai, 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 ai Vai, vai Eu acho que eu vou morrer Tá ligado, né, mano Ah, não, velho Desvira, desvira Desvira, eu quero desvirar Como que eu desviro esses zébotolas Transformar Me batei Beleza, beleza, beleza Peguei meu outro jeito de coisa aqui Tá, relaxa, relaxa Já tem uma M4 também Sei que não foi muito certo da minha parte Eu ter matado esse cara aqui Que ele vai achando que eu era apenas um inseto, né, velho Mas pelo menos eu consegui matar ele Tá, tem um cara aqui ainda, mano Ô, na moral, velho Aí é muito vacilo Precisa de bala, 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 bala Nice Peguei bala aqui Tranquilo, deu boa Mano, eu já tô com o energético também também aqui Então eu já tô com o shield Tá tranquilo Véi, na moral, mano Ai, tem um carinha ali, ó Oxi Ah, meu Deus do céu Eu tô aqui no jogo Um hipopótamo, mano Oh my godinho Quer um escorpião também Mano, mentira Quanto bicho exótico, velho Eu vou até eu ali, mano Um burro Tadinho sem graça Tá, vamos lá, galera Vamos tentar matar esse cara, velho Não é possível O que ele tá fazendo de boa da vida, será? Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá Eu não queria pular Eu queria atirar nele, mano Só mais de longe Mas ali vai dar ruim Eu vou cair e vou morrer de queda Então vamos descer Vamos lá Vamos ruxar nesse cara É isso, mano Ou será que eu ruxo de inseto? O que que eu falo aqui? Mano, o Brawl tá ali, ó Viajando, né, velho Pera aí Deixa eu ver onde esse cara tá Ai Nossa, mano Ó, na moralzinha, velho Na moralzinha O que que tá acontecendo aqui, velho? O cara toma ele só E um... Um pesco-tapa, velho Nossa, mano O cara nem descobriu o que tava acontecendo Tá, já que a gente matou todo mundo Que tava vindo aqui no laboratório Eu acho que vou virar um inseto E vou tentar usar aquele negócio Que diz que é pra se transportar Provavelmente a gente vai pro próximo laboratório Que tem aqui, velho Mano, só vamos testar Vamos ver se funciona, né Vamos ver se rola Ah, não, tem mais um cara Mano, você tá de zoeira, velho Tá Vêi Nossa Toma essa lapada na cara, velho Na moral, mano Ô, na moralzinha, velho O que que tá acontecendo aqui? A gente tá jogando muito, velho Pô, eu dei só um tirinho na fuça do cara, velho Cara, já foi de lobby, velho Tá, a gente já tá com 3 skills Vou tentar virar aqui um inseto Olha, eu vou virar inseto aí, irmão Aê Tá, vamos virar inseto Vamos ver se a gente consegue transportar E se a gente vai pro próximo laboratório Já pensou se eu vou pra lá e tá cheio de cara, mano Aí eu... Eu vou me ferrar muito, mano Muito, muito mesmo Ah, eu consigo escolher Vou pro laboratório C, mano Eu gastei 15, velho 15 luz É Eu acertei, galera Eu acertei muito, mano Tem cara aqui, velho Mano Mano, eu ia acertar o tiro no cara Mas o cara... Fugiu, né, mano? Deu aquela loucura do cara meter o pé Tá, tem bastante cara aqui nessa cidade Essa cidade parece que tá até premiada, mano Tem muito cara aqui Deixa eu dar uma bisolhada Eu não consigo sair daqui Olha, tem o cara ali, ó Ih, desumilde, velho Nossa, o pessoal é muito desumilde nesse lugar aqui, velho Tá, deixa eu meter o pé Eu vou me transformar em pessoa pra matar esses caras Pô, eu gostei disso Eu me transformo aqui no animalzinho Aí quando eu quero Eu vou lá e viro pessoa pra matar geral, mano Até porque é bem mais difícil de eu acertar, tipo Que isso, mano? Tem um alien, velho Um bagulho Cuidado dos esterexões Estão atrás de você Lembra? Ah, mano, na moral, velho Ô, na moral Eu não sei nem por que eu decidi vir pra cá Eu quero voltar Eu quero meter o pé Eu quero meter o pé, eu quero meter o pé, moço Mete o pé, galera Mete o pé, mete o pé Ó, na moral Ô, tinha muito cara lá Vocês não estão ligados, velho Deixa eu dar uma olhada por aqui Porque vai que... Tem algum cara aqui, né? Ele tá escondido Tô esperando eu virar pra me dar um duzentão, né, velho? Tá, eu acho que não tem ninguém, mano É meio arriscada essa vida de inseto, hein, cara Eu achei que não seria tão arriscada assim, mano Mas eu cheguei lá e tive que meter o pé Vou pro outro lado lá Vou pro laboratório dele Tomara que não tenha quase ninguém no laboratório dele, né? Pra gente conseguir fazer a boa E tentar ruxar na galera, né? Mano Parece que tá de boa Parece que não tem ninguém aqui, mano Caraca, só tinha gente no laboratório Não é possível, velho Ai, tem um carrinho aqui ainda, ó Tá doido, mano Eu acho que vou ficar por aqui mesmo, galera Não tô vendo ninguém Parece que tá ok Vamos testar, né, velho? Vamos virar um humano aqui rapidão Pra gente conseguir matar algumas pessoas pra ganhar essa partida Ó, tem eu e mais trinta e seis Mano, é muita gente ainda Tem trinta e seis pessoas ainda, velho Na moral, é gente pra caramba, cara Vamos ter que matar muita gente pra ganhar isso aqui ainda Opa, achei uma Scar Calma aí Que real, velho Às vezes eu dou mais sorte, assim, muito sortuda, velho Tá bom Não preciso dessa munição aqui Vou dar uma olhadinha no segundo andar Beleza, nada também Tá, eu vou pegar baratinha aqui Eu vou tentar meter o pé daqui Porque eu não quero ficar nesse laboratório Eu já fiquei vendo muito tempo esse laboratório Eu acho que vai dar ruim Ô, seria muito engraçado se eu conseguisse o casal O cara joga bem, mano Esse cara joga bem, galera Ô, vai meter o pé, mano Tô nem aí, adeus É, tio Eu vou embora Eu vou andar fora Na moral, o cara jogava bem, pelo que parece, velho O cara não errava, é um tiro, mano Um tiro Cara, deixa eu ver pra onde eu tô indo Eu tô indo pra uma cidadezinha Deixa eu dar uma olhadinha pra ver se tem alguma coisa aqui Vamos dar uma olhada nessa casa É o costume de andar com a doze na mão, né, velho? Porque se eu encontro uma pessoa aqui, ó Eu já dou logo um tiro, né, velho? Eu não sou muito boa, assim, de AR Porque parece que AR é um pouco mais difícil de mirar, velho Doze é mais tranquilo Tá, gente Conseguiu só dar essa luteadazinha Me churuca, né, velho? O bom seria a gente ir numa cidade E tentar pegar alguns energéticos Porque o energético no campo de mobile Ele meio que vai saindo com o tempo Então você tomou agora Por mais que você não levou dano Ele vai sair, sabe? Então você tem que pegar e já tem de reserva Opa, tinha aqui um aqui Deixa eu pegar aqui já A gente fala que precisa, o que acontece, né? Logo já vem, né, mano? Tá, eu preciso achar aqui a escada Vamos lá Dá uma subida pra gente lutear o segundo andar E é bom eu já tomar um energético só por precaução Pra eu ter um energéticozinho a mais aqui, né, cara? Então vai te levar um tirão de alguém aqui, velho E aí, tipo, já era pra mim, sabe? Então eu não quero que isso aconteça Tá, a TV tá fechando Logo provavelmente a gente vai saber pra onde vai fechar Tomara que feche perto da gente, né, mano? Ai, ai, ai Opa Ele tá andando aqui do lado Caraca, velho Caracas, mano Eu jurei que ia dar ruim, mano Quase que deu ruim pra mim, mano Deixa... Meu, caramba, mano Não vou tomar aqui Nossa, ô, ô, na moral Eu jurei que eu morrei pra esse cara Não acho que assim, ele não... Não, não sei de aquelas coisas, né, velho Mas eu achei que eu ia morrer Tá, vamos lá Vamos aproveitar que a Zip não fechou aqui E vamos meter o pé Eu não sei, já deixei andar o carro Eu não lembro Tava aqui atrás, será? Deixa eu dar uma olhada Ai, tava aqui, tava aqui Beleza, beleza Nossa, a cidade é muito grande Olha isso Relaxa, aqui, mas tem game place Manja dos atalhos A gente vai chegar aqui, ó Vamos ir por aqui, beleza Vou usar um turbão, mano Tá, eu bati meu carro aqui sem querer Deixa eu acelerar aqui pra gente já chegar na safe Ó, esse lugar que tem essas áreas vermelhas aqui É que começa um bombardeio Literalmente você não quer ficar ali Quando começar esse bombardeio Que é real Vai dar muito ruim, velho Nossa Mano Eu não sei nem o que dizer, velho Eu vou lá, né Faço toda a play Toda bonitinha Mato o cara pra caramba Vira o inseto Desvira o inseto Transporta pra um carro Vai pro outro Pra morrer assim, mano Pro meu carro capotar E eu explodir, velho Na moral, mano Quando o azar tá contigo É incrível Não tem como É absurdamente incrível Mas sabe por que ele explodiu, velho? Porque eu não tava com o meu McLaren Que eu posso customizar, né, velho Se eu tivesse com o McLaren customizado Não tinha acontecido isso Agora eu fui lá com aquela baratinha, mano Que foi lá e deu ruim Obviamente, né Pra quem não sabe Chegou no pub de agora Personalize o seu McLaren Ele é muito top Tipo, é um carrão E você consegue personalizar ele E ainda é uma edição limitada Então se você quer garantir esse carrão Corre lá na loja, tá? Mas é isso O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Beijão Até a próxima Tchau